Você viu isso? Eu sou bom. Não sou? Qual é o seu nome? Você sabe. Qual é o seu nome? Sério, quero ver. O que acha de ficar com os meus soldados? Só se tiver um acompanhante. Bebendo a bola. Onde aprendeu a fazer isso? Quando eu era criança, com as laranjas, da rua em Trinidad. O que acha de jogar futebol contra os alemães? Por que não? Vai lá, bora aqui. O que? Não tem a bola. Tocou errado de novo. Que idiota. Quem você pensa que é? Que droga. O que eu fiz? Você sabe muito bem. Eu não sei. O que foi? Não pode ser a cara assim no futebol. Estou te dizendo isso há um ano. Estava indo atrás da bola. Use essa droga de estilo americano aqui de novo e está expulso. Acontece que eu jogo estilo americano. Não jogamos o jogo americano. Sai daqui agora. Esse tipo de jogo é para velhos e efeminados. Desisto.